Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. O vídeo de hoje é pra ser mais assim, diferenciado, porque eu embarquei em uma aventura com esse perfume aqui. Na verdade eu queria muito borrifar esse perfume no meio de uma floresta, no meio de algum campo, sabe? De um penhasco, digamos assim. Mas aqui na cidade tem um monte no qual o Pessoinha me levou. Na verdade eu fui pra esse lugar sem saber pra onde eu estava indo. Pessoinha me levou pro meio do mato e eu pensei que a gente ia fazer uma coisinha mais sensual, né? Porque eu não esperava isso. E o perfume estava dentro da minha mochila, porque eu sempre ando com o perfume na minha mochila. Logo aí eu já tive uma ideia, eu falei assim, vou gravar um vídeo aqui. Só que infelizmente minha máquina estava tão pesada, tão cheia de vídeo, eu não tinha descarregado nenhum do computador, não estava salvo. Meu telefone bugou, gente, de uma forma que vocês nem calculam que eu troquei esse telefone pra poder gravar mais vídeos pra vocês. Pra não ocorrer aquela coisa de travar, né? Por isso que eu comprei um iPhone. Olha, nem gosto de iPhone. Decidi ter um iPhone não só pra poder ostentar. Quis ostentar também, porque eu acho lindo o design. Mas não é nada dessas merda tudo que falam, não, eu prefiro meu Xiaomi, tá ok? Então eu tenho dois. Um que eu edito, outro que eu uso pra outras coisinhas também. A não ser edição, porque hoje em dia eu mexo com isso, né? Início eu fui gravar lá pra vocês. Vou deixar o Paraná todo aí, esse evento maravilhoso que aconteceu. E já volto aqui com vocês pra falar um pouquinho sobre essa fragrância, tá ok? Então fica com o vídeo aí. Eu quero muito saber se vocês gostaram, né? Desse review meio diferente, né? Borrifando na floresta. E esse perfume super vibe, cheirosos. Então fica aí que eu já volto. Eu me deixo pra poder embarcar em uma aventura, né? Cheirosos. Eu pensei que ia me levar pro meio do mar pra poder fazer coisinhas. Só que na verdade não foi. A gente foi lá pro pau de óleo. O pau de óleo é um lugar que tem aqui na cidade. Só que o pau já era, foi extinto, né? E só ficou mesmo o pasto. E tem muito buraco, né? Geralmente só vir lá alguns traficantes, né? Alguns noiados, poder fumar maconha. Oi, amiga! Oi! Ele vai correr atrás de gente, meu Deus. Oi! Ele vai tacar, gente. Só cai porque você vai ficar me ver. Tem que ter nada a ver, não, menina. A cor não impede, não. Só fica. Olha ali. Ele tá cagando. Deixa cagar. Depois que a pessoa ainda tocou os cornos dos amigos dele, a gente continuou subindo, né? Porque era bem alto, cheiroso. Aqui em cima, olha, vocês tão vendo? Tinha um antigo pau de óleo enorme. Uma cadelinha perdida que não volta mais. A gente passou por esse portão que não sei pra que que existe. Como era meu sonho, sabe? Borrifar, me banhar, me perfumar em um ambiente aberto na natureza. Que eu me sentisse me ligado, conectado com ela mesmo, né? E já que eu tava com esse perfume dentro da minha mochila, eu decidi fazer isso. Esse óleo topo que tudo. Titanic. Titanic. Até? Olha ali a pele. Eu vi uma pele. O perfume que eu escolhi, né? Pra poder expressar esse momento, trazer essa vibração, essa vibe, essa energia, essa sinestesia que combina super com o lugar, é o Garda e a Dona Cláudia. Uma explosão de grama úmida e orvalhada que eu me senti uma própria vaca no pasto. Fora a suculência da pera, junto com essa magnolia que é incrível. No fim, terminou eu e o pessoinho olhando pra vista, no final eu passei perto de uma outra árvore que é o filhotinho do pau de óleo e borrifei o perfuminho nela, né? Vem militar pra você ver, cadela clandestina. Ah, e é isso, o vídeo completo lá no canal da minha resenha babadeira. Olha que lindo que eu fiquei. Voltando aqui com o maravilhoso Garden da Dona Cláudia, isso mesmo, cheirosos. Quando eu senti esse perfume aqui pela primeira vez, eu falei, mano, tem que ser algo surreal. Algo que eu sinta quando eu uso essa fragrância. Uma coisa bem assim, primavera, verão, até um outono, sabe? Folhas caindo. Mas eu sinto aquele cheirinho assim, do florescer. Um campo ali, um jardim maravilhoso com gramas. Pós uma chuva, sim. Uma coisa meio assim, final de tarde. Porque ele tem um cheirinho assim, bem luminoso, brilhante, vívido. Mas bem verde, herbáceo. O lado adocicado não vem, não é doce, não é um perfume doce, né? Eu tô falando do lado adocicado assim, floral. Não tem quando você sente uma flor ali num campo meio verde. Você sente aquela leve delicadeza de certos tipos de plantas, né? De certo tipo de rosa, de certo tipo de jasmin e o cara da 4. Pois é, você sente aquela maciez, aquele toque apeludado. Aquele cheirinho, nossa, um tanto quanto o polenta de um, um tanto quanto adocicado de outras, né? Porque cada flor tem uma sensação diferente ao seu olfato. E isso pra mim é extasiante, entendeu? Me traz uma vibe de conforto, me traz uma vibe de bem-estar. Parece que eu acabei de tomar um banho. Parece que eu tô ali, né? Numa banheira. Ou então aquele pobre que não tem banheira, que tá ali debaixo de um chuveiro, caindo ali. Você tá em um resort. Você tá naquele lugar ali que tem piscina perto. Que tem aqueles chuveirão aperto ao campo livre, sabe? Voa pássaro, bate aquele ventinho ali com as folhas, com as árvores balançando. Vem aquele cheiro gostoso, aquela brisa toda daquele vento, né? Porque o vento traz aquele cheirinho pra vocês, assim, polinizado de algumas flores. E é isso tudo. Um cheirinho de grama. Grama molhada. Grama úmida. Entendeu? E é estonteante. Essa sensação herbáceo que tem nessa fragrância. E além de estar sentindo, tendo essa sensação de estar usando esse sabonete bem luxuoso, nesse garden, vai parecer mesmo que você está ali digníssima com o Mermes. Porque você vai estar digníssima com o Belo de um Contratipo. Ele é inspirado em um Jardin Soletal. Maravilhoso. Gente, eu amo essas pronúncias, essas coisas mais, assim, francesas. Mais chique. Ele é uma fragrância mais, assim, moderada. Não é aquela coisa, assim, invasiva. Fica ali projetando em sua volta com você, né? Como se tivesse uma aura. Bem aromático. Com algumas nuances, assim, meio frutadas. Essa sensação mais fresca, mais aquosa. Mais refrescante na saída, né? Devido a essa maçã misturada com essa pera ali, né? Que traz essa coisa mais fresca, mais aquazinha. Logo depois, ele tem essa magnólia. Que traz aquela brisa, né? Polinizada. Notas de magnólia muito interessantes em alguns perfumes. Tem uns que fica com aquele cheirinho mais, assim... É... De polen, de abelha, quando cole. Que nem aquele... Que nem aquele pink magnólia. Que eu já expliquei a sensação pra vocês. Isso daqui já foge diferente daquela proposta, né? Aquela mais adocicada. Esse daqui cheiro mais verde. Mas ele também tem essa basezinha ali, desse alicrim. Junto com essa grama. Que é muito intensa. Essa grama. É surreal. Taca o nariz no feno, meu amor. Você sente uma vaca no pasto. Uhum. E além dessa maçã vermelha. Com essa delicadeza da rosa. Né? Bem assim, aveludado. Tal. Bem encorpada, né? Presente ali de uma forma mais elegante, né? Um sabonete de rosa. Um banho. Uma banheira de rosas ali, com pétalas e tudo mais. Mas com a presença da grama. Né? Porque é grama que vai te tacar ali. E é grama que tu vai sentir. Se você não gosta de um... Se você não gosta de reinar na natureza, amor. Esquece. Tá? Porque isso daqui é pra quem gosta de mosquito na... Eu matava todos. Eu me sentia triste, né? Porque eu pensava que eu era vegano. Quando eu ia pensar com meus... Meu pai. Meu pai, meu tio. Gente, fiquei perdido no meio do acampamento uma vez. Chorei tanto. Me buscaram de madrugada, de carro. É. Foi triste. Tinha um córrego, um lago. Eu pensei que eu ia morrer. Muita gente já morreu lá. Mas enfim. E ao mesmo tempo que ele é um cheiro... A Klaus, né? Descreve ele como um cheiro úmido. Sim, ele é um úmido, fresco. E também uma sensação mais gelada. Não senti o lado gelado. Mas é só a forma de descrever. Vai se bater um vento, amor. Quando fez um frio no final de tarde. Aí sim, eu me senti gelado. Só pra... Né? Só pra ressaltar isso daqui. E aqui no site da Klaus, ele sempre descreve o perfume pra vocês aqui. Né? E passa uma sinestesia. Tanto da cor, quanto da sensação ali olfativa. Né? Uma nota. Uma textura. E isso é muito interessante. Já fez? Peraí. Ah, eu não vou falar não, Zé. Então vaza daqui. Não, eu estou conversando com você. Eu posso conversar com você mesmo? Ah, eu não quero conversar. Mas eu quero conversar com você. Estou focado. Então se você é uma pessoa calma. Uma pessoa zen. Uma pessoa de paz, né? Que gosta desse ar mais assim silvestre. Bem assim, in natura. Quer dizer, na natureza. Né? Então você vai amar demais esse conceito. Essa fragrância. Umas cinco, seis horas ali na sua pele tranquila. Porque minha pele é oleosa, né? Só pra pele seca. É bom você testar, né? Pra saber se vai ser o auge do babado mesmo. Da primorgia. Né? Eu já levo ele ali na bolsa. Porque eu adoro dar umas belas borrifadas. Projeção nesse primeiro momento ali. Uma hora gostoso. Mas vai ficar mais intimista ali. Intimista ali com você. Porque como eu falei. E não perfume moderado. Para essa ocasião do dia a dia. Tá bom? Não vai esperando aquela coisa imensa. Aquela bomba. Porque essa não é a proposta do perfume. Tá ok? E hoje eu expliquei pra vocês aqui. Quais tipos de propostas de perfume. E a gente já se debateu sobre isso. Vou ficando por aqui. Um beijão. Bye.